Esse final de semana eu usei uma barraca para acampar, que eu gostei muito e resolvi gravar um review mostrando ela para você. É uma Apenaz da Quechua, para dois lugares. Então eu usei ela no acampamento, acabei não gravando durante o acampamento, mas estou aqui em casa, vou abrir ela para limpar. Então eu aproveitei para gravar aqui para vocês conhecerem essa barraca um pouco. Então desde já já peço logo que você deixe aqui o seu like. Se você ainda é novo aqui no canal, se inscreva, clica no sininho de notificação e segue a gente nas nossas redes sociais. Beleza? Vamos lá que eu vou mostrar ela agora para vocês. Essa barraca é no formato iglu. Então são duas varetas dessas aqui. É só você encaixando uma na outra, elas são ligadas para um elástico. Conectou. É só você esticar e botar no formato de X aqui no meio. E depois você é só prender ela por essas alcinhas que tem aqui. Ok? Vamos fazer? Ah, e só para lembrar, essa barraca tem um metro e vinte de frente por dois de comprimento. A altura dela é um metro e cinco. Então dá para você ficar sentado tranquilamente. Tchau. 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 Como vocês podem ver, essa barraca é uma barraca do estilo auto-portante. E tem apenas uma entrada. Ela é composta com duas saídas de ar. Aqui ó. E uma do outro lado. Antes de botar o sobreteto eu vou mostrar um pouco dela por dentro Essa daqui é a barraca da Cashman, dois lugares por dentro Vou deitar aqui para vocês verem Eu tenho 1,76m, sobe um pouquinho aqui na cabeça Nos pés dá uma medida aqui Aqui dá para ficar sentado de boa Vem um ganchinho aqui que se você quiser pendurar uma lanterna, uma lâmpada Dá para duas pessoas com tranquilidade Aqui para o outro lado Dá para você guardar todos os seus equipamentos E mais a pessoa que estiver do seu lado Também pode guardar os equipamentos dela Tem um bolso aqui para se você quiser guardar algumas coisas Aqui é um manual de segurança Contra incêndio E agora eu vou botar o sobreteto Para vocês verem como ela fica com o sobreteto E aí Vamos lá. Ao você prender o sobreteto, em cada ponta dela vem com esse ganchinho aqui que você prende aqui embaixo. Tá? E pronto. É só fazer isso nas outras extremidades. O sobreteto vem com um zíper duplo, então dá para você fechar por dentro ou por fora com tranquilidade. Como o sobreteto não fica encostado totalmente na barraca, então se chover ou selenar muito forte, as chances de condensar para dentro da barraca diminuem um pouco. E para ajudar a não haver condensação, existe essa saída de ar. Na parte de trás da barraca fica essa saída de ar aqui, que dá direto naquela parte vazada do mosquiteiro que fica no alto da barraca, facilitando assim a passagem de ar para que não haja condensação dentro da barraca. De acordo com o fabricante, essa barraca aqui suporta até 2 mil milímetros de coluna d'água. Bom, como eu ouviu falando, eu só usei ela nesse último acampamento, não peguei chuva, peguei sereno, ela chegou a molhar bastante por cima, mas dentro não houve nenhum problema. Mas como eu falei, não foi chuva, foi apenas um sereno. Essa barraca é alto portante, mas ela também tem um sistema de fixação no chão. Ela vem com seis estacas, ou espect, como você gosta de chamar, e você vai prender um em cada ponta e um em cada lateral no sobre-teto. Essa cordinha aqui, você vai fixar ela aqui na lateral, e prender com a estaca mais afastada, para deixar ela bem esticada e bem firme ao chão, para se caso estiver vendando bastante. Então galera, essa é a barraca Apernais, ou acho que é assim que se fala, se pronuncia, eu não sei. É a barraca da Cashon, para dois lugares, e é uma barraca simples, barata, não é difícil de encontrar nas lojas da Becat. Ela pesa 2,2 kg, e dá para você transportar ela com tranquilidade, beleza? Então se você gostou do vídeo, já deixa aqui o seu like, não se esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito, clica no sininho para ativar as notificações, sempre que tiver uma aventura nova, ou então eu estiver mostrando algum equipamento, e me segue também nas redes sociais, beleza? Te vejo no próximo vídeo, ou na próxima aventura, ou no próximo equipamento que eu estiver mostrando. Forte abraço! Fui! Caraca, que bom que você ficou até o final do vídeo! Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, clicando aqui do lado, e acesse as nossas playlists aqui em cima, ok? Tem vários vídeos show de bola, beleza? Vai lá! Aqui! Vai! Aqui! Aqui então! Vai! Aqui! 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 Aqui!